E aí galera, hoje eu vou fazer o review do G-Shock G-011BD Aqui tá no modo hora né, data, aqui mostra os segundos Aqui é a hora no digital, e aí que eu continuo mostrando os segundos Contagem regressiva Cronômetro É por aqui tá, é que é um pouco difícil que o fundo dele é escuro, o mostrador dele é escuro, mas é aqui ó Tá vendo, nesses dois mostradores digitais Alarme 1 Pra você acertar a hora do ponteiro, já vou mostrar como é que é Aí retorna o O início O início dele cai aqui ó Mostra a hora no analógico e a data no digital Se você apertar mais uma vez, aí muda Aí fica a hora nos dois mostradores, no analógico e no digital Pra você poder acertar a hora Pra você poder acertar a hora Aperto ajuste e segura Deixa eu pegar um foco primeiro aqui Tive que fazer um corte aqui Aí como eu tava falando Aí como eu tava falando O ajuste Aí vai ó DST que é o horário de verão desligado Ou ligado Aqui é o horário de hora mundial Aqui é pra acertar a hora Minuto Minuto 24 ou 12 horas Modo né Ano Mês Data LT Light Time é o tempo que a luz vai ficar acesa Quando você apertar o botão Tá vendo que o A estrelinha aqui, ó Repara na estrelinha, ela tá menor Agora ela aumentou, tá vendo? Isso indica O tempo que ela vai ficar ligada No caso aqui tá no máximo Que é de 1 a 3 segundos, ela tá no máximo Aqui seria mínimo Tá vendo que a estrelinha diminuiu Deixa eu focar aqui Aí retorna Ao início de novo Aí você Pressiona aqui Aqui, ó São, é o menu dele, ó DST, que o horário de virão tá ligado Sinal Que é aquele bip de hora em hora Tá desligado, quando tá ligado Fica com essa marcaçãozinha embaixo Alarme, tá ligado Deve ter algum alarme ligado Soneca, tá desligado Desligado Vamos pra outra função Contagem regressiva Mesmo jeito, você pressiona e segura o botão ajuste Até começar a piscar Essa setinha aqui Indica modo automático Não está no modo automático Aqui é o Se ele vai emitir som Quando eu chegar Zerar, né O tempo que você pré-determinou Na contagem regressiva Desligado Ligado Tá vendo Agora tá automático Quando fica esse Símbolo aqui Do infinito, né Tá dizendo que tá automático O que quer dizer Vamos supor que você marque Um minuto Aí ele vai tocar Um minuto Vai dar um Bip breve Breve Bip, né E vai voltar a tocar de novo E assim vai Até você desligar Aqui não Aqui ele começa E para Você botou os mesmos Um minuto Aí vai começar a tocar Quando zerar, né Aí ele vai tocar por mais ou menos 20 segundos Depois vai parar Se você quiser de novo Você tem que Acionar de novo Olha o som Já falei Cronômetro Você inicia Para Reseta Alarme Ele tem Um Dois Três Quatro Quatro alarmes Mais o Soneca E o Bip de sinal Tá desligado Agora tá desligado Aqui tá ligado Vou deixar desligado E aqui que você vê Além de Tá mostrando aqui Ele faz o indicador Aqui também Tá vendo Aqui embaixo Acende um Um quadradinho Aqui em cima da Da palavra SIG Mesma coisa Alarme Tá vendo esse Quadradinho Aqui Desliga Liga Desliga Aqui Esse Esse H7 Aqui Esse H7 É pra você Acertar o ponteiro Porque como você pode ver Ele não tem Catraca Aquela Coroa Pra você Acertar os Ponteiros Dele Aí como é que você faz Você Bota nessa função H7 Seleciona O ajuste Até ele começar A piscar Aí ele vai te dar Hora Como referência No caso O digital Tá te dando como referência Fica piscando Aí você vem no Start E aciona Tá vendo E segura Até Chegar a hora Que Que você quer A parte ruim Disso É que não tem Como voltar Ele é Vai direto Quer dizer Ele vai dar A volta Toda No mostrador Até chegar A hora que você quer Se você passar um pouco Já era Não tem como você Fazer o ponteiro voltar Como é na Na coroa Que você gira Opa Passei um pouco Aí você volta O ponteiro Vem junto Aqui não Ele vai Você tem que ficar segurando Esquece Aí ele vai girar Vai dar uma volta inteira Vai girar Girar Isso é um pouquinho Chato Na verdade Eu acho que A A G-Shock Que poderia Cássio Poderia botar Uma ferramenta Para que você pudesse Voltar O Ponteiro Assim como é No Digital Tem Na maioria deles Tem um botão Que esse modelo Específico Não tem Mas nos mais novos ProTec E tal Tem um botão Para avançar E o outro E tem um botão Para Retroceder Também Aí fica Bem mais fácil Para você poder Executar A função Aí vai lá Se eu quero botar Lembrando que eu estou usando A hora do Digital Está piscando aqui Como referência Vai Tem que ter paciência Vai com cuidado Pronto Você chegou Botou No horário Que você Quis Feito Os ajustes Você pressiona O botão De ajuste Mais uma vez E retorna Ele Para a tela Inicial Lembrando Que a tela Inicial Dele É essa Aqui Segundo Mês E data A hora No ponteiro Digital Caso você não Queira Pressione Mais uma vez Aí ele vai Mostrar a hora Digital Luz Relógio tem luz Bem forte Por sinal Como eu já falei Em outros vídeos Eu não Não curto Esse Esse tipo de luz Que eles colocam Esse LED Está vendo Aqui Esse LED Eu acho que não fica legal Prefiro aquele Aquela luz Que ilumina É iluminator Florescente Não curto Esse LED Eu acho Não é legal Ele só ilumina Praticamente O analógico Na maioria Das vezes Não é uma cor Bonita Esse aqui No caso Esse é a cor Amarela Aqui Acho que não é legal Ele poderia ser Aqui embaixo Na altura Das 6 horas Também Esse aqui É um modelo De G-Shock Em aço Que eu já tinha falado Em outros vídeos É um modelo antigo Da G-Shock Modelo antigo Em aço Aqui ele vem Com esse Folhamento Dele aqui Que deixa ele Bem mais bonito Eu não sei dizer Se Ele troca Isso aqui Não sei informar Se esses parafusos Aqui Eles são Enfeites Ou são funcionais Para você poder Tirar Essa Espécie De De armadura Aqui Porque por baixo Por baixo Ele é em resina O fundo dele Parafusado Já com o novo símbolo G-Shock Com os antigos Mais antigão Vem só Esse G aqui Grandão Esse já é Mais Moderno A pulseira Folhada Tanto por dentro Quanto por fora Tem aqui Assinado G-Shock Bem bonito Esse relógio Aqui por sinal Gostei Eu gosto dele Ele não é meu Ele é só Emprestado Para eu fazer O O Vídeo Aqui Tá vendo Ele tem esses parafusos Aqui Eu acredito Que seja Para você Tirar Essa Essa Chapa Aqui Para poder Ter acesso A A pulseira Tá vendo Ela Fechada Você teria Que tirar Aqui os parafusos E ficou Bem Sobressalente Mesmo Aqui Bem Projetados Para fora Os quatro Botão Esse aqui É meio Complicadinho É chatinho De você mexer No botão Porque eles São pequenos E ficam Bem Bem Para dentro Da caixa Então É É Meio Chato De você Mexer Tem que Fazer Um pouquinho De força Apertar Com a unha Assim Se você Tiver Com luva Se for Apertar Com luva Eu estou Forçando Ele aqui Forçando A marca Do dedo Ele não Não aciona Aqui Já aciona O botão De ajuste Ele é um pouquinho Mais para dentro Do que os outros Acho que é Para você Não Não pressionar Por acidente Alguma coisa Assim Aqui não Ele é um pouquinho Mais Esse aqui Já é Melhor Para você Mexer Mas dependendo Do jeito Que você Vai apertar E já Não funciona Tá vendo Você tem Que Arrumar Um ângulo Legal Aqui E pressionar Eu vou Logo Com a unha Aí não tem Não falha Olha lá Tá vendo Não falha Isso vai Para todos Se você Estiver Usando Uma luva De repente Fica um pouquinho Chato De você Acionar O botão Você vai Conseguir Mas De repente Não seja Tão Tão Fácil Ele Ele é Mesma Coisa Embora ele Seja Em aço E tal Ferro De aço Aqui Na caixa Tudo Mas é um G-Shock Assim como Os outros Mesmo Jeito Mesma Qualidade Tudo Tudo Igual Porém Esse aqui Já é mais Voltado Para você Usar Com a roupa Social Tem dele Cromado Também Tá Cromado E dourado Que é o modelo Que eu tenho Aqui Para você Usar Com uma Com uma roupa Mais social Ele fica Legal Ele não é Não é Grandão Ó Deixa eu fechar Aqui Não é Grandão Você Consegue Usar Ele De boa Bem confortável A pulseira dele É larga Olha lá É legal Eu que gosto De usar Relógio Apertado Fica Perfeito No pulso Beleza Mas é Aquilo É Você Usando Tem que tomar Certos cuidados Porque De cair Arranhar Aí fica feio Esse aqui É em aço Essa parte Eu vou chamar de Benzel Isso aqui Só que eu não Tenho certeza Se o nome Correto Seria esse Mas fica Feio Tudo arranhado Tudo ralado E eu não sei Se você vai ter Facilidade Para poder Arrumar Uma outra Benzel Dessa daqui Pulseira De repente Você arrume Mas Essa Benzel aqui Eu acho Que você vai ter Uma certa Dificuldade Para poder Arrumar Ainda mais Esse aqui Que é um modelo Mais antigo De repente Com certeza Você vai ter Uma certa dificuldade Existe site A não ser Que você compre Lá fora No ebay No alie Não sei se no alie Vende Eu não Tenho certeza O modelo dele Para você Buscar Peças Componentes E tal Deixa eu ver O modelo dele Vem escrita Sempre vem escrita Aqui Está vendo aqui Ó Vamos ver Para focar Aqui Olha lá Consegui Aqui é o modelo Do relógio Ó G01 1BD E esse aqui Tem uma sequência Aqui dentro Do retângulo Aqui Ó Aqui dentro Isso aqui Seria o número Do módulo dele Se você perdeu Estragou Ou extraviou O seu manual Você pode Entrar no site Da Cassio Cassio.com.br Bota Bota Cassio Aí vai aparecer lá O primeiro link Que tiver lá Você entra Seleciona América Latina Brasil Aí vai lá Lá em parte Lá na parte de Suporte Vai entrar lá Vai ter uma área De manuais Aí eles vão te pedir O número Do módulo Que é esse que eu já mostrei Que está dentro do retângulo Aqui ó Número do módulo Você bota o número Do módulo Ele vai procurar Vai achar Só você Baixar o manual Alguns vêm em inglês Você consegue baixar Tranquilamente Serve para G-Shock Protec Alt-Gear Qualquer um Da linha deles Eu só não sei Se eles vão ter Para aqueles mais antigão Mas Se for o seu caso De você ter perdido O manual Estragou Vale a pena Dar uma olhada lá Então esse aqui Foi o review Do G-Shock G-01 1BD